Fala gurizada tudo tranquilo estamos com mais um vídeo do nosso canal no dia de hoje a gente vai falar aí né vamos trazer as novidades que a EA lançou que foram poucas na verdade né eu diria que um DME importante aí e também a gente vai falar o seguinte maneira né o que acontecerá com FIFA 22 quando a EA lançar o FIFA 23 será que todo mundo vai jogar o 23 que tipos de objetivos vão seguir no jogo que tipos de DMEs a EA vai lançar no FIFA 22 então fica até o finalzinho do vídeo que a gente vai falar um pouco sobre isso gerou muita dúvida aí nas nossas lives né o pessoal sempre perguntando o que que pode acontecer com o FIFA 22 quando lançar o FIFA 23 e além de falar sobre isso aí né se você é novo aproveita se inscreve no canal a gente tá sempre trazendo as novidades do FIFA 22 e 23 lembrando aí que nós temos aí links na descrição desse vídeo aqui o primeiro deles aí é o link do nosso grupo de trade VIP pessoal então quem quiser entrar no nosso grupo de trade VIP eu tô sempre ajudando a galera lá eu já vou tentando meu décimo ano né 10 anos jogando modo Ultimate Team aí no FIFA 23 quando começar né e galera tem experiência de sobra para ajudar vocês com a trade aí lembrando que em seis ou sete anos mais ou menos todos esses tempos aí eu tive times milionários dentro do game né e a gente tá aí com esse grupo aí com mensalidade de R$12 por mês bem baratinho aonde você vai aprender trade você vai aprender poder tirar suas dúvidas referente ao FIFA o que eu souber tô sempre ajudando a galera ali no grupo beleza você paga agora e começa a contar só a partir do dia 27 de setembro até o 27 de outubro que conta a primeira mensalidade o outro link que nós temos pessoal né é aí do nosso grupo do atos né de resenha gratuito você pode entrar lá também através desse link bora para o vídeo então é e muito importante de falar a novidade que nós temos de hoje porque que ela é importante galera é uma só até o momento tá e e esse aquecimento três para o foot aqui manos quando você acabar ele né ele já vai te pagar direto até vou fazer esse de mesinho rápido aqui só para gente ver né é talvez eu tenho muita gente que ainda não tá ligado que saiu hoje ontem da pessoa tava perguntando quando é que vai sair quando que vai sair cara não sei se ele tá mandando muito padrão se ela tá preocupada muito com isso a essa altura do FIFA tá é se ela tá preocupada com colocar os de mesa em dia então é a gente tá muito na reta final manos e aí 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 né bota meio que aleatório aí é os de mesa aí sem falar que a gente espera sempre que vai sair um de medo jogador bom tem vazado os códigos aí de medo do álvares e do perisicte né então pode ser que saia amanhã né mano só até deu problema no servidor aqui não consegui nem fazer o demê mas enfim vou deixar assim e vou tentar fazer outra hora beleza tá falhando aqui galera então vamos direto aí né ó não consegui entrar em nada mas enfim vamos conversar o que que acontece com o FIFA 22 é quando lança o 23 primeira coisa que vocês têm que ter consideração todo mundo vai para o 23 não galera tá mas em quantidade quantas pessoas iriam para o FIFA 23 né a gente não tem como ter exatidão ser metade ou não é nas minhas lives eu tenho feito aí é enquetes perguntando para galera que assiste minhas lives né é a quantidade de pessoas que iriam eu diria que pessoal que pelo menos ali que o pessoal que tem respondido a pergunta nas lives eu diria que 50% fica no FIFA antigo e 50% vai para o FIFA novo mais ou menos tá vai ter um volume maior indo para o FIFA novo vai mas talvez não no primeiro dia ali do lançamento no dia 27 ou não no lançamento do dia 30 talvez vão esperar alguns lá para novembro tá então mais ou menos isso aí partidas vai ter para a gente jogar no FIFA 22 vai que tipo de partidas vocês vão poder jogar o squad battles normal e o division rivals porém as recompensas vão ser diferente tá como que diferente aqui no squad battles né que não tô conseguindo entrar porque tá com problema servidor enfim no squad battles pessoal a gente tem a recompensa que paga um tokenzinho do jogador ali com cartinha vermelha né que seria uma garantia de um tots digamos assim entre aspas né quando lançar o outro FIFA mano normalmente eles tiram isso aí e vai ficar a recompensa como era lá no jogo tá uma recompensa mais simples beleza divisão Rivals cara recompensa divisão Rivals tem tudo para seguir a mesma linhagem tá porém tudo que é pé aqui que você for abrir mano não vai sair carta especial em pecs mais pô não vai sair nenhuma carta não não é bem assim usar e quando podem sair em pecs porém a porcentagem de sair uma carta boa no pé que vai ser bem menor agora cartinhas do futebol tem cartinhas totes ai com baby ai com mid é mutantes essas cartas galera depois que sair o fifa lá e acabar que eu esse peck 10 85 mais acabou mas não tem mais tá não vai sair mais em pecs e se for óbvio se for igual os anos anteriores tá pode mudar esse ano pode então objetivos vai ter objetivos mano alguns objetivos eu acho que ele até vai colocar né alguns objetivos aí vai colocar porém a temporada 9 tem tudo para ser a última temporada e ela começar com a temporada 1 lá no fifa 23 e deixar a temporada 9 de fora né ou como ela pode até manter a temporada só que com pecs comuns sem pagar nada de jogador especial como ela fez essa última agora tá então galera é o weekend ligue não vai ter quando lançar o outro fifa na verdade a última que dirige se eu não tô enganado vai até o dia 30 de setembro né então teríamos aí quando lança 27 o fifa 23 ainda teria uma última que diga para jogar tá e quando acabar essa última que diga galera não vai existir mais o que diga no fifa 22 só vai ter no fifa 23 então dá para jogar partida dá dá para se divertir vai dar com certeza porém a parte mais legal do jogo é que é que você conquistar jogadores especiais cartas top isso não vai existir mais é bem verdade que muita gente já vai conseguir montar o time é muito top e não vai precisar se preocupar mais com isso de ter é jogadores especiais para jogar né então para que eu diria que para quem quer jogar para se divertir para brincar mano show de bola para quem é aquele tipo de cara que gosta de ver o conteúdo diário novo esquece e vai para o 23 ou faz de tudo para o 23 porque no fifa 23 é onde aí vai lançar o conteúdo diário e eu diria que aqueles cinco primeiros meses no fifa 23 são os mais legais de se jogar porque que você tá naquela magia de tirar um carinho 8 3 8 4 para o elenco que é difícil de conquistar mesmo fazendo trade então cara por isso aí é o que eu acho que vai acontecer vai ser bem que eu tô falando pode ser que não pode ser que aí mude mas se levar em conta aí os tô chegando meu décimo ano de fifa no ano ano que eu vou encerrando um fifa eu posso dizer para vocês que tem grandes chances dela fazer exatamente o que eu falei para vocês aí pode ser que esquecer alguma coisa pode se deixar nos comentários galera o vídeo vai ficando por aqui tamo junto e até lá e vizinha mais tarde valeu